Olá pessoal, eu sou a professora Tara Santos de Ciência, eu sou uma mulher de pele clara, eu tô vestindo um jaleco branco, aqui por baixo tem uma camiseta vermelha, tô usando um fone branco também, e aqui atrás de mim tem a logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. Agora vamos lá iniciar a nossa aula de número 17 do oitavo ano. Vou botar minha apresentação aqui para vocês. Como eu já falei, eu sou a professora Tara Santos de Ciências, e vamos lá iniciar a nossa aula de número 17 do oitavo ano. Antes de tudo, que bom que vocês estão aqui comigo de novo, eu fico muito feliz em tê-los aqui. E agora vamos iniciar a nossa aula relembrando o que a gente viu na semana passada. E na semana passada a gente falou sobre a puberdade, a ação dos hormônios sexuais no corpo e nas nossas emoções. A gente viu que a puberdade é o período em que ocorrem as mudanças, e essas mudanças ocorrem tanto no corpo quanto também nas nossas emoções. E essas transformações que ocorrem, elas são mediadas pelos hormônios sexuais, tanto masculinos quanto femininos. Os hormônios sexuais masculinos, o hormônio na verdade sexual masculino é a testosterona, e os hormônios sexuais femininos são o estrógeno e a progesterona. Geralmente, a puberdade acontece nas meninas entre os 8 e os 13 anos, e nos meninos entre os 9 e 14 anos. Mas vale lembrar que isso não tem uma hora fixa, né? Uma data fixa. Varia muito de indivíduo para indivíduo. Mas a média é mais ou menos essa que está aí para vocês. Então, o que é que ocorre? Quais são as modificações que ocorrem durante a puberdade? No corpo, ocorre o surgimento do que a gente chama de caracteres sexuais secundários, tanto masculinos quanto femininos. Então, nas meninas, ocorre o desenvolvimento da mama, aparecem pelos nas axilas e na região pública, alargamento da bacia, a silhueta, né? Fica mais arredondado, os quadriscos mais arredondados, a cintura um pouco mais fina, o desenvolvimento dos órgãos reprodutores e inicia-se a menstruação. Já nos meninos, tem algumas características, né? Alguns desses caracteres sexuais secundários também acontecem, bem parecidos com o que ocorre nas meninas, mas tem outras coisas que são mais específicas. Por exemplo, nos meninos, durante a puberdade, ocorre um espessamento das cordas locais, o que faz com que haja essa mudança no tom de voz, né? Na maioria dos casos, começa a ficar uma voz mais grave. E como nas meninas, também ocorre o aparecimento de pelos, tanto na região pública, nas axilas e também na face, no caso dos meninos. E ocorre o alargamento dos ombros, o desenvolvimento da musculatura, o desenvolvimento dos órgãos reprodutores, que eles já existem, desde que a gente tá se desenvolvendo dentro do útero da mãe, mas na puberdade eles começam a se desenvolver mais, né? Começam a crescer. E também é nessa fase que ocorre o início da ejaculação. E hoje a gente vai falar sobre o que? Eu acho que vocês já viram lá no comecinho, no primeiro slide que eu coloquei, né? Então, hoje a gente vai falar sobre ciclo menstrual e fecundação. E vocês que estão aí do lado, do outro lado, sabem o que é menstruação? Então, a menstruação, ele é um fenômeno natural que ocorre nas mulheres e é uma das etapas do ciclo menstrual. E o que é essa menstruação propriamente dita? Na verdade, ela é resultado da descamação das paredes internas do útero quando não ocorre a fecundação. Então, essa descamação, ela faz parte do ciclo reprodutivo da mulher e acontece todos os meses. O corpo feminino, ele vai se preparar pra gravidez e quando ela não ocorre, o endométrio, que é a camada mais externa, mais interna, na verdade, desse útero, ele se desprende e ele sai, ele é eliminado do corpo feminino por meio da menstruação. Mas a gente vai ver mais sobre isso adiante. E vamos lá, primeiro, falar sobre a menarca. O que é essa menarca? A menarca, na verdade, é a primeira menstruação que ocorre lá na... quando inicia-se a puberdade, acontecem todas aquelas modificações no corpo e modificações também nas emoções. E essa menarca, né, essa primeira menstruação, ela marca o final da puberdade e o início da próxima fase, que é a adolescência. E essa menarca é o indicativo de que o corpo feminino, ele tá pronto pra fecundação, ele tá apto pra que haja fecundação. Não sei se vocês lembram, mas lá na aula anterior eu falei o seguinte, que as meninas, elas já nascem com todos os ovócitos, que são as células reprodutivas femininas, que elas terão ao longo da vida. Os meninos, não. Os meninos, quando eles nascem, eles não têm espermatozoides ainda dentro dos testículos, eles só começam a produzir esses espermatozoides na puberdade. Por que que eu tô falando isso? Porque quando ocorre a menarca, no caso das meninas, é um indicativo de que aqueles ovócitos que ela já tinha desde que ela nasceu agora, eles amadureceram e estão prontos para serem fecundados. Porque embora as meninas já tenham esses ovócitos lá no ovário, desde que a gente ainda tá na barriga da nossa mãe, esses ovócitos ainda não tão prontos pra fecundação. Então, a menina, ela só tá apta a esse processo, de engravidar, a processo de fecundação, quando ocorre a menarca. Esse é o sinal de que o corpo da mulher tá preparado pra ter uma gravidez. Agora, a gente vai entender como é que esse útero vai tá organizado e por que que ele descama, né? Acontecendo assim a menstruação. Então, o útero, ele é um músculo, ele é em forma de saco, mesmo aqui. E esse músculo, ele é formado por três camadas. Ele tem o endométrio, que é essa camada aqui, ó, mais interna. Essa camada aqui é o endométrio. A gente tem o miométrio, que é uma camada que tá no meio, é essa daqui. E a gente tem o perimétrio, que essa sim é a camada mais externa desse útero. Então, quando a mulher, todos os meses, ela passa por esse processo de preparar ali pra que haja a fecundação. Lembram que a gente já conversou nas outras aulas. O sentido da reprodução é justamente produzir descendentes. Então, todos os meses, o corpo da mulher, ele se prepara pra receber o embriãozinho ali dentro dele, né? Esse útero se prepara pra receber o embrião. Então, essa camada aqui, que é o endométrio, ela fica mais espessa, ela vai se espessando ao longo do tempo, né? Durante esse ciclo menstrual. E quando não ocorre a fecundação, ela precisa eliminar toda essa camada aqui que ela formou do endométrio. Então, é esse endométrio que vai sair aqui, parecendo o sangue. Então, isso que é a menstruação. Quando a mulher não, quando não aconteceu a fecundação durante aquele ciclo menstrual, então, ela precisa desfazer toda essa preparação que ela fez durante aquele mês e eliminar em forma de menstruação. Agora, vamos entender como funciona esse ciclo. Primeira coisa, o ciclo menstrual, ele dura normalmente 28 dias. Então, as mulheres que têm um ciclo menstrual normal, esse ciclo dura 28 dias. E quando é que é o primeiro dia desse ciclo menstrual? O primeiro dia do ciclo menstrual é o primeiro dia em que ocorreu a menstruação. Então, depois da menarca, depois que a menina entrou na puberdade, teve a sua primeira menstruação, a cada 28 dias ela vai continuar menstruando. Então, sempre a cada 28 dias vai ocorrer uma menstruação. Então, essa menstruação, esse primeiro dia de sangramento, marca o primeiro dia do ciclo menstrual. O período que a mulher vai ficar nesse sangramento, né? O período de menstruação desse ciclo, ele varia muito de mulher para mulher. Mas, uma média é que ele dure mais ou menos sete dias de sangramento. Então, tem essa primeira fase aqui do ciclo, que é a menstruação, que são os dias de sangramento, que vai do primeiro ao sétimo dia, mais ou menos. Mas tem mulheres que duram só cinco dias de sangramento, tem mulheres que duram mais oito dias, nove dias de sangramento. Então, depende muito. Depois que ocorrer a fase de sangramento, que dura mais ou menos esses sete dias, inicia-se uma nova fase do ciclo menstrual, que a gente chama de fase proliferativa. O que é que está acontecendo? O corpo, ele começa a se recompor. O corpo da mulher, ele começa a se recompor. E se preparar novamente para que aquele mês ocorra uma fecundação ali. Então, o endométrio, que é a camada mais interna do útero, ele começa a se proliferar, né? Ficar espesso, acumular bastante sangue ali, porque se tiver uma fecundação, o embriãozinho vai precisar receber os nutrientes da mãe. Então, esse endométrio, ele precisa estar bem irrigado ali, para ele poder dar esse sangue, esses nutrientes, por meio dessa troca aí com a mãe. Então, essa fase que a gente chama de proliferativa, quando a mulher está se preparando para receber um embrião, vai do oitavo dia do ciclo até mais ou menos aqui o décimo segundo dia do ciclo. Quando passa essa fase que a gente chama de proliferativa, começa uma nova etapa, que a gente chama de ovulação. O que é que ocorre na ovulação? O evento principal da ovulação é a liberação do ovócito secundário. Esse ovócito secundário que está lá no nosso ovário, ele vai ser liberado. E esse processo em que ele é liberado, a gente chama de ovulação. O dia para que ocorra essa ovulação é especificamente a metade do ciclo. Então, se a gente já falou que o ciclo menstrual, ele dura mais ou menos 28 dias, então o dia para que ocorra a ovulação é o décimo quarto dia. Só que, às vezes, isso não é muito exato. Então, a gente tem uma janela que a gente chama de janela de segurança, né? Que é o período fértil, que a gente costuma dizer que ele vai entre o décimo segundo dia do ciclo até mais ou menos aqui o décimo sexto dia do ciclo. Aqui está só nessa imagem até o décimo quinto, mas a gente coloca aí até o décimo sexto dia. Então, tem esse período aqui que a gente tem cinco dias em que pode ocorrer a ovulação. Certamente vai acontecer a ovulação aí nesse período, entre o décimo segundo dia do ciclo menstrual e o décimo sexto dia do ciclo menstrual. Então, nesse período, muito provavelmente, a mulher vai liberar o ovócito. E depois, quando passou esse período de ovulação, a gente tem a fase que a gente chama de secretora. O que quer dizer isso? Se nesse período de ovulação, que vai do décimo segundo dia até o décimo sexto dia, não aconteceu a fecundação, ou seja, se o espermatozoide não conseguir encontrar esse ovócito secundário que foi liberado pelo ovário, o que é que vai acontecer? Esse ovócito, ele precisa ser perdido, né? Ele vai ser perdido, na verdade. Então, ele naturalmente, o corpo vai eliminar ele em forma de corpo lúteo, que a gente chama. Então, esse ovócito que não foi fecundado, ele vai ser descartado pelo corpo. Então, essa é a fase que a gente chama de fase secretora. Ela vai mais ou menos aqui, passou o décimo sexto dia, que é o último dia que a gente diz que pode ocorrer a ovulação, até o vigésimo oitavo dia, a mulher tá na fase do ciclo, que a gente chama de fase secretora. Não aconteceu a fecundação aqui. O que é que vai acontecer? O corpo entende, né? O nosso cérebro interpreta que não aconteceu a fecundação. Então, a gente precisa se desfazer de toda aquela preparação que a gente fez durante aqueles 28 dias. Então, de novo, vai ocorrer outro sangramento e vai se iniciar um novo ciclo menstrual. Então, sempre vai ser assim. O ciclo menstrual, ele dura mais ou menos 28 dias. No décimo quarto dia, a gente tem o dia que seria o específico pra que ocorra a ovulação, né? Que é a liberação do ovócito. Então, entre o décimo segundo dia e o décimo sexto dia, é o período que a mulher tá mais propensa a engravidar. Passou esse décimo sexto dia. Não aconteceu a fecundação. Então, o corpo vai se preparar pra se desfazer de tudo isso que ele acumulou ali nesse período, tá? Então, sempre vai ser desse jeito. Vamos lá entender agora como é que os hormônios vão atuar nesse processo aí do ciclo menstrual. Porque os hormônios, eles são muito atuantes nesse processo. O que é que a gente tá vendo aqui nesse esqueminha? Vou explicar pra vocês. Então, aqui a gente tem o ciclo menstrual, que vai do dia primeiro, né? Que é o dia que ocorre o sangramento, até o vigésimo oitavo dia. A gente tem a fase que a gente chama de fase folicular e a fase que a gente chama de luteínica, né? São aí duas divisões gerais. Então, a fase folicular fica do primeiro dia até o décimo quarto dia, que é o período em que a mulher tá se preparando pra ovular. E do décimo quarto dia até o vigésimo oitavo dia, entende-se que o corpo já liberou esse ovócito e ele entra na fase que a gente chama de luteínica. Quando a mulher tá próximo de ovular, a temperatura do corpo dela aumenta. Por quê? Primeiro, a temperatura interna do nosso corpo é mais ou menos 36,5 graus. Uma pessoa que tá saudável, sem febre. Mas a mulher, no período da menstruação, essa temperatura aumenta. Ela chega aqui, ó, nos 36,7, 36,8, às vezes. Então, isso aí é um indicativo de que ela tá ovulando, quando ela tem esse aumento da temperatura. E os hormônios, como é que estão aí nesse processo? Então, no primeiro dia do ciclo, a gente tem todos os hormônios baixos, né? Primeiro dia é o dia que eu ouvi o sangramento. Então, a progesterona, que é um hormônio sexual feminino, tá baixa, que é esse que tá representado por essa linha roxa. O estrogênio, que tá representado pela linha cinzazinha, que é outro hormônio sexual feminino, também tá baixo. O LH, que é o hormônio luteinizante, também tá baixo no primeiro dia do ciclo. E o FSH, que tá representado aqui pela cor azul, essa linha azul, que é o hormônio folículo estimulante, ele também tá baixo. Só que vocês vão vendo aqui, conforme esse ciclo, vai se aproximando do período de ovulação, a gente tem aí um pico de alguns hormônios, principalmente, um pico de estrogênio. Então, no 14º dia, que é o dia que provavelmente a mulher vai ovular, liberar esse ovócito, o estrogênio, ele tá lá em cima, tá bem alto na nossa corrente sanguínea. O hormônio, que a gente chama de luteinizante, também vai tá alto, que é esse que tá representado na letra, na cor rosa. E o FSH, que é o hormônio folículo estimulante, ele também dá um picozinho aqui no dia da ovulação, no 14º dia. A progesterona continua baixa, até a ovulação, a progesterona tá baixa. Passou a ovulação, ou seja, passou o 14º dia do ciclo, aí a gente começa a ter algumas alterações hormonais. Por isso que muitas vezes a gente fala assim, ah, tá de TPM, o que é essa TPM? É porque de fato ocorrem muitas modificações, muitas alterações hormonais no nosso corpo nesse período aí que a gente tá entre a ovulação e chegando próximo à menstruação. A gente tem várias alterações hormonais que podem fazer sim com que haja uma mudança de humor aí nesse período. Então, passou a ovulação, ovulação, o estrogênio começa a baixar, o hormônio luteinizante também começa a baixar, a progesterona começa a subir porque a progesterona ela ajuda muito nessa fase de implantação do embrião. Isso quer dizer que se aqui na ovulação a mulher tiver uma relação sexual e esteja propensa a engravidar, já que ocorreu aí a liberação do ovócito, então se ela teve uma relação sexual sem proteção nesse período ela tá muito propensa a engravidar. Então a progesterona tá atuando aqui pra manter esse útero um lugar, um ambiente propício pra que aquele embriãozinho que venha se desenvolver lá dentro, tá? Então, depois que passa a ovulação somente a progesterona começa a subir os outros hormônios eles começam a baixar todos. Então, quando chegou no 28º dia reinicia tudo de novo. os hormônios estão todos baixos depois eles começam a subir e assim vai. Então tem sempre essa alteração aí dos hormônios no corpo da mulher nesse período do ciclo menstrual. E o que é que tá acontecendo lá nos ovários? No ovário tem uma célula aqui reprodutiva que ela ainda não tá pronta pra ser fecundada. Ela vai se desenvolvendo. Chegou aqui no 14º dia ocorre a ovulação que é a liberação desse ovócito, né? O ovário se rompe ocorre a liberação de um ovócito depois se esse ovócito não foi fecundado ele vai ser eliminado pelo corpo e aquele lugar onde ele tava lá ele vai também regredir, né? Aquele foliculozinho onde tava esse ovário ele vai regredir e vai formar o que a gente viu na no slide anterior que eu mostrei pra vocês que é esse corpo lúteo aqui. Pronto. Então, como é que tá o útero? Então, a gente já viu como é que estão os hormônios a temperatura do corpo como é que estão como é que tá lá o ovário e agora o útero como é que ele tá? No início do ciclo, né? Que vai do primeiro dia até mais ou menos o sétimo dia do ciclo menstrual o útero ele tá cheio de sangue esse sangue que vai ser eliminado que é justamente o endométrio que tava aqui essa camadinha mais interna do útero que ela vai se soltar se desprender e ser eliminada. Começou a fase proliferativa esse útero vai tá com o endométrio bem fininho mas chegou aqui mais ou menos no décimo quarto dia que é o período de ovulação esse endométrio ó, tá começando a crescer de novo daqui quando a gente inicia a fase que a gente chama de folicular esse endométrio tá completamente espesso, né? Pronto ali porque se ele por acaso receber o embrião o embrião tem onde se implantar onde grudar fica grudadinho e seguro ali então o útero também vai modificando ao longo desse ciclo menstrual e quem é que faz o controle desse ciclo menstrual a gente já viu que são os quatro hormônios, né? o folículo estimulante que é o FSH o hormônio que a gente chama de luteinizante que é o LH a progesterona e o estrógeno então são esses quatro hormônios que vão regular esse ciclo menstrual vamos aqui ver essa ovulação quando é que a ovulação acontece? a ovulação a gente já viu que é o processo de liberação do ovócito secundário pra que haja a fecundação e essa ovulação pode acontecer entre o décimo segundo e o décimo sexto dia do ciclo menstrual então esse ovócito vai se desenvolvendo ao longo do ciclo menstrual chegou ali no décimo quarto dia esse folículo aqui se abre o útero se rompe aqui o ovário se rompe um pedacinho aqui pra que haja a liberação desse ovócito então esse ovócito vai ser liberado as trompas de falope ou as tubas uterinas estão lá só esperando esse ovócito chegar pra que essas tubas recebam esse ovócito e espere chegar um espermatozoide lá pra que fecunde ele depois que ocorreu a fecundação esse folículo aqui onde tava o ovócito que foi liberado ele vai se fechar e ele vai virar o que a gente chama de corpo útil que vai ser reabsorvido pelo nosso organismo aqui pra gente ver de novo esse processo acontecendo dentro do ovário então tem aqui ó o ovócito que tá se formando esse ovócito secundário ele tá se desenvolvendo ele começa a crescer desenvolve o que a gente chama de líquido folicular ele vira um folículo maduro esse folículo vai se romper vai romper também essa membrana aqui do ovário vai liberar esse ovócito aquele lugar onde o ovócito estava né que é o folículo vai se fechar e vai ser reabsorvido pelo corpo e o ovócito vai embora esperando que seja fecundado e essa fecundação gente é muito importante que vocês saibam que ela ocorre dentro das tubas uterinas a fecundação ela não ocorre no útero nem no ovário então o ovário produz esses ovócitos eles são liberados as tubas uterinas estão ali grudadinhas nesse ovário e elas puxam né pelos movimentos que elas ficam fazendo elas puxam esse ovócito e esse ovócito fica ali nas tubas uterinas esperando espermatozoide chegar pra que haja a fecundação chegou espermatozoide houve a fecundação esse embrião se desenvolve ele é implantado no útero e se desenvolve lá no útero tem algumas ferramentas que a gente pode utilizar no nosso dia a dia pra ter esse controle do ciclo menstrual aqui eu tô dando uma dica pra vocês meninas que estão aí do outro lado então tem alguns aplicativos que a gente pode baixar no celular que eles nos ajudam a saber em qual fase do ciclo a gente tá naquele momento então dá pra saber se você tá ovulando naquele período ou não dá pra saber quando vai ser a sua próxima menstruação só que claro isso daqui é muito relativo por quê? porque tem mulheres que tem esse ciclo menstrual regular de 28 dias só que tem mulheres que por algum motivo só menstruam a cada 30 dias outras podem menstruar até 40 dias então isso é muito relativo tá? então aqui esses aplicativos eles só funcionam pra quem tem um ciclo menstrual regular que realmente menstrua a cada 28 dias e uma coisa que é muito importante que vocês se lembrem a menstruação que é o sangramento né a liberação desse endométrio que se desenvolveu ela é um sinal de que não houve a fecundação ali naquele ciclo então se não houve a fecundação o corpo tem que se preparar pra iniciar um novo ciclo tem que liberar tudo aquilo que não serviu né descante solta essa camadinha aí do endométrio bota ela pra fora pra que ele possa se renovar pra se preparar esperando que no próximo ciclo haja fecundação e pode acontecer ou não depende e agora a gente vai falar sobre uma coisa que as meninas que eu sei que devem estar aí que já estão nessa fase né que devem estar aí nessa fase devem já ter passado por isso as cólicas menstruais o que que as cólicas menstruais tem a ver aí nesse processo vou colocar um vídeo aqui pra vocês entenderem aí do outro lado como é que isso funciona o que é que essas cólicas significam será que é normal ter cólica será que não é vamos lá descobrir agora cólica menstrual é um problema comum a maioria das mulheres e o principal sintoma é a dor que costuma variar de intensidade e o desconforto pode vir acompanhado de enjôos vômitos mas será que sofrer com cólicas todo mês é normal por isso hoje vamos investigar porque elas acontecem e saber como aliviar as dores cólicas menstruais são normais? essa é a dúvida de muitas mulheres que sofrem do problema fator que pode impactar a vida pessoal e profissional de muita gente o quadro é caracterizado por dores que geralmente se manifestam antes ou durante o período menstrual a menstruação é um insucesso de uma gravidez a mulher é preparada todo mês para gestar quando não ocorre a gravidez existe uma queda da progesterona essa queda abrupta da progesterona faz com que descame essa parte interna do útero que se chama endométrio para se preparar para possíveis gestações o endométrio é renovado mensalmente conforme o ciclo menstrual da mulher para que ele seja eliminado é liberado uma substância que provoca contrações uterinas a chamada prostaglandina assim o endométrio é expulso em forma de sangramento o problema é que este processo pode ser agressivo em algumas mulheres dependendo da forma como isso ocorre essa descamação da cavidade uterina se for muita dificuldade ou de uma forma irregular isso pode provocar contrações e resulta na dor que é da cólica menstrual o principal sintoma é a dor localizada no baixo ventre quando muito forte pode causar náuseas vômitos inchaço no abdômen dor de cabeça é preciso ficar atenta já que cólicas muito intensas podem sinalizar doenças como endometriose miomas e até tumores então o ginecologista deve perguntar para a mulher de uma forma bem simples e direta você tem cólica menstrual as que não tem elas respondem não não respondem mais ou menos as que tem elas respondem eu tenho a cólica normal mas é preciso entender que cólica não é normal o normal é que a menina que é adolescente muitas vezes ela mancha a roupa até porque a menstruação vem sem nenhuma vício o tratamento para cólicas menstruais depende do motivo das dores por isso antes de tudo é preciso consultar seu ginecologista se a causa não estiver ligada a doenças algumas formas de aliviar as dores são o uso de analgésicos antiespasmódicos e até uma solução simples a bolsa de água quente a pílula anticoncepcional também é indicada para saber mais acesse minhavida.com.br Então pessoal como vocês viram aí no vídeo durante e como a gente já conversou antes quando não ocorre a fecundação o corpo precisa eliminar tudo aquilo que ele preparou para receber o embrião e a primeira coisa que ele tem que eliminar é esse endométrio nesse processo de liberação do endométrio a gente precisa que o útero contraia para que essa camada se solte porque o endométrio ele é uma camada do útero ele está grudadinho ali mas para como não aconteceu a fecundação e como ele precisa ser renovado então o útero começa a contrair a partir da ação daquele hormônio que vocês viram aí que é a prostaglandina então a prostaglandina faz com que o nosso útero comece a contrair ou ele vai se apertando ali para que essa camada do endométrio se solte e seja eliminada nesse processo de contração do nosso útero causa um desconforto o que é normal mas quando essas cólicas são intensas quando a mina começa a ter dores muito intensas aí o ideal é que se procure um médico e o médico que cuida dessas questões dessa área da saúde são os ginecologistas então o ginecologista vai conseguir avaliar melhor o caso de cada uma ver qual é a melhor alternativa se funciona o medicamento se não funciona o medicamento se pode usar um outro método como simplesmente botar essa bolsa de água quente ou até um paninho de água quente isso aí já ajuda a aliviar a dor naquele momento mas quem vai saber o melhor método para cada uma é o médico ginecologista que vai poder avaliar tá agora vamos lá para a hora que eu sei que vocês mais gostam que é a hora da gente testar o que a gente aprendeu até aqui e para isso eu preparei um gamezinho para vocês que eu vou dar um spoiler aqui só para vocês verem como é que ele vai funcionar vocês vão colocar o nome de vocês aqui vou botar o meu e vai abrir o quiz aquele jogo de perguntas e respostas que ele vai aparecer a primeira pergunta a menstruação é um sinal de que vou marcar qualquer coisa só para vocês verem vou marcar essa daqui será que é essa gente tá errada ele vai mostrar a resposta certa e eu não quero que vocês vejam então só queria dar um spoiler rapidinho tem mais outras perguntas espero que vocês se divirtam aí jogando e que de fato tenham aprendido e esse conteúdo é muito importante não só para as meninas que passam por isso mas também para os meninos é essencial que todo mundo conheça o seu próprio corpo e conheça também porque os meninos tem mãe pode ser que alguns casem algum dia vão ter filhas então é essencial que todos conheçam o funcionamento como é que funciona o corpo humano de uma forma geral tanto dos meninos quanto das meninas tá e até porque esse processo tem tudo a ver com a vida o surgimento da vida uma nova vida surge através desse processo de reprodução então é essencial que tanto o menino quanto a menina saibam como é que essas questões funcionam e aí gente espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e gostado também do joguinho que eu preparei para vocês agora a gente vai fazer uma pausa para descansar um pouquinho tomar água e daqui a pouco a gente está de volta tá bom então eu fico aqui e espero vocês até daqui a pouco pessoal tchau 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 tchau